Terça-feira na balada, não é desapego, é depressão Essa legenda não me engana não E por trás de toda essa risada, que eu sei que é forçada Tem um coração que não me esquece não De repente suas amigas você até engana Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana Pro teu corpo me chamar, eu conheço meu grato A saudade já deve tá te machucando E daqui a pouco a gente tá voltando Eu conheço meu grato Já tô vendo o meu telefone tocando Você na minha cama e a gente se amando Terça-feira na balada, não é desapego, é depressão Essa legenda não me engana não E por trás de toda essa risada, que eu sei que é forçada Tem um coração que não me esquece não De repente suas amigas você até engana Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana Pro teu corpo me chama, eu conheço meu grato Oh 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 Obrigado.